Isso, adeus. Muito bem. E eles não têm qualquer problema com a felicidez no braço, não é? Já ou mesmo não podemos dizer nós que começamos a atingir outra idade. Nós que temos para aí 20 anos ou 22, por aí, e algumas das pessoas que têm algum cuidado com a sua aparência muitas vezes evitam gestos muito rasgados, não vá o músculo começar a andar de um lado para o outro. A Isabel de Paula está cá para nos ajudar. Olá, Isabel. Vou aí dar-nos talquinha. Olá, Jorge. Está tudo bem? Dá dois beijinhos. Está tudo bem, Jorge? Isabel, está tudo ótimo. Quer que nos ajudes, em primeiro lugar, a perceber porquê que nós ficamos com mais felicidades. Bom, bom dia a todos. Adoro estar aqui, né? Adoro, adoro, adoro. Ainda bem, ainda bem. Nós gostamos muito de receber. Adoro ter os patrimônios do Porto comigo. Ainda bem, ainda bem. Voltando ao Cologênio. A partir dos 28 anos, nós começamos a perder Cologênio naturalmente. Mas como nós somos muito vivassos... Estamos sapos. 28 anos. Nenhum de nós tem. Temos, não é? Só que nós estamos vivassos, estamos na correria e não notamos visualmente a flacidez estética. Mas está acontecendo, não é? Mas está acontecendo a mesma. Porque, fisiologicamente, nós vamos perdendo ela. Sim. Só que como nós comemos coisas, estamos a fazer exercício, mesmo aqueles que não praticam o mesmo desporto, estão sempre a produzir Cologênio. Sendo que, quando nós fazemos 35 anos, aí realmente a coisa fica preta para o nosso lado. Por quê? Porque aí a nossa produção... Aí é que a perda de Cologênio é mais intensa. É muito mais intensa, porque o nosso corpo deixa de produzir naturalmente esse Cologênio. E ao longo da nossa vida, a coisa vai ficando pior. Chegando aos 40, como eu, falta pouco ter um suspensório no rosto. O que é que é obrigatório dizer? Não parece. Obrigada. E então, o que é que eu trouxe hoje? Trouxe a galinha dos ovos de ouro. Então... A clara do ovo é uma joia. Faz milagre. Faz. Tem muitas vitaminas. Sim. Tem ferro. Tem Cologênio natural. O que é que a clara de ovo vai fazer? Ela vai repor, vai fechar o poro, vai repor o Cologênio que está em falta naquela pele, vai dar vitamina e sustentabilidade na própria pele. As galinhas todas a fugir. Todo mundo a correr da cabela. Só são meus! E o que é que nós vamos fazer? Sim. No rosto da minha Fernanda, nós já pusemos um lado com clara de ovo para as pessoas lá em casa verem como que fica. Um lado com e um lado sem. Um lado com e um lado sem. E vai ficar assim, riginho. Um lado com. Exatamente. E para você poder ver, olha, fica riginho e ela nem consegue falar porque eu tenho que falar assim. Está presa, não é? Porque eu estou presa. Eu estou presa. Mas ainda bem, é por uma boa causa. É por uma boa causa. E quando nós tirarmos, vai ver a vitalidade dessa pele. Essa pele vai estar muito mais resvenecida do que a outra pele. Porque o Cologênio deste lado foi reposto, o poro foi fechado e selado, logo a pele vai estar muito mais viciosa. Estamos a mostrar na face, mas é também verdade para outros locais do nosso corpo? É, para o pescoço, para a zona, para entre as pernocas, para os braços, para o bumbum. O famoso adeus. O famoso adeus. Ao invés de você segurar assim, fazer assim. Não, não, fazer assim. É sexy. Exatamente. Vou fazer só assim. Ah, sim, olha. Sim. Para a zona do pescoço, do colo dos seios, dos braços, as pernocas, entre as pernas e até mesmo para quem tem aquela flacidez muito, muito acentuada. Muito pronunciada. No cotovelo e no joelho. É assustado, não é? É. E então isto, a clara de ovo, ela é ótima. Há pessoas que falam assim, ah, mas Isabel, cheira muito mal. Cheira. Mas se você puser um pouquinho de óleo de coco, além de hidratar, vai aligerar. Vai aligerar. Se puser uma essência ao seu perfume, não é? Aquele perfuminho, o cheiro que gosta, também vai atenuar esse cheiro da clara do ovo e não vai alterar nenhuma das propriedades daquilo que a clara de ovo vai fazer na pele. Pode usar-se outro produto a seguir à clara do ovo? Pode. Lava o rosto e passa o seu creme habitual. Sempre colocando um protetor solar. Já tantos cremes como portanto o suor associado. Eu vou mostrar como que faz lá em casa. Eu bati a clara de ovo. Ai, que maravilha. Fernanda Omelete. Não sei se lá em casa dá para ver. Eu bati uma clara de ovo. Oh, Fernanda Farofia. Não é? Que é com as claras dos ovos lá. Com o pincel eu vou aplicar, assim, muito suavezinho. Eu estou deste lado aqui. Qualquer um pode fazer em casa. Sim, é muito fácil. Por exemplo, eu não tenho muito tempo porque eu trabalho de segunda a sábado, assim, de manhã até à noite. Eu quase durmo lá na clínica, sabe? Pois acredito, agora está toda a gente na Operação Verão 2018. Todo mundo, Operação Patrimônio 2018, sabe? Todo mundo quer andar na praia com patrimônio lá em cima na nuca. Claro. O que é que eu faço? O único dia que eu tenho para poder cuidar, assim, um bocadinho de mim é o domingo. E então eu faço uma clara de ovo, põe a bisunta a minha filha. Eu adoro essa palavra. Essa palavra é muito engraçada, né? Bisuntada. Sim. E então a minha filha vai lá, falta um pouco dizer assim, mãe, falta só te colocar no forno para sair daí um bolo. Uma vez por semana, então, é a sugestão. Uma vez por semana é a minha sugestão. Vou ensinar lá em casa, enquanto fica com esta máscara, uma automassagem que pode fazer no braço. Aqui tem um pouquinho de azeite, mas pode fazer lá em casa. Azeite também faz milagres. Faz milagres. E eu escolhi o azeite por dois motivos. Ninguém precisa saber lá em casa. Um, porque eu tinha esquecido de trazer o óleo de coco. Mas nem... Não, ninguém ouviu esta parte. Ninguém ouviu esta parte. Ninguém ouviu. Não, não, não. Sim. Não, estou brincando. Mas porque o azeite também serve para improvisar em casa. É isso mesmo. Porque ele é rico em vitaminas e é ótimo para a pele. Minha, Fernanda, vamos pôr aqui a sua mão no meu ombro. E em casa. Do jeito que está, vamos fazer assim. Vamos para a zona axilada. O músculo do meu Deus. Exatamente. Nós aqui temos os gângulos linfáticos. Nós colocamos os quatro dedos e já sabemos que estamos nos gângulos linfáticos. Como nós medimos? O nosso dedo grande tem que ficar para fora e nós alcançamos. Bombeamos apenas três vezes. Assim. Ó. Duas, três. Estamos a desbloquear os gângulos linfáticos. Quer dizer que todos os movimentos que vamos a seguir, fazer a seguir sozinhos em casa, vai tonificar este músculo. Então, vamos puxar todo o líquido que está... Nesta direção. Neste bracinho. Nesta direção. E vamos empurrar para a direção axilar. Sim. Sempre para cima. Um mais cinco vezes. Vamos. Apenas com pressão, mas sem precisar de fazer força. Depois, vamos fazer nós próprios uns amassamentos. Os amassamentos nós podemos fazer assim. E por que amassamentos? Nós temos que puxar o sangue e quando nós ativamos o sangue na zona, o que é que nós fazemos? A produção de cologênio vem logo a seguir. E quando nós empurramos para a zona axilar, nós empurramos tudo quanto é líquido intestinal que está aqui. Está bem? Ok. Tudo percebido? Alguém tem aí uma pessoa que tem uma questão. De quem é que tem dúvidas? Alguém tem que ter dúvidas? Não, não. Ela quer saber se consegue fazer sozinha. Claro que consegue fazer sozinha, se não pede ao marido. Exatamente assim. É isso mesmo. Mas depois a menina também tem que fazer ao marido. Ouviu, menina? Depois tem que fazer ao marido também. Claro. O que é que nós vamos fazer? Aqui, depois de você fazer essa automassagem, se colocar uma clara de ovo aqui, como nós podemos passar a mão, Jorge? Pode. Pois está. E agora eu vou tirar só para o pessoal ver lá em casa como que fica. Está pronta para ir para o futebol agora? Mesmo. Vou mostrar como que tira. A menina, não sei se sabe agora, já não pode ir para o futebol. Mas não. Pois não. Não pode. Porque eles agora não querem mulheres bonitas a assistir aos jogos. Pois. Porque senão depois os cameramens e os realizadores mostram as mulheres bonitas e os senhores da FIFA ficam muito ofendidos. Ficam, não é? Ficam, ficam. Agora pediram para não mostrar mais mulheres bonitas. Bom, então eu posso ir à vontade, não é? Não pode. Não, não seja assim, menina Isabel. Não pode ir ao futebol. Não me dá. Agora não podemos mostrar mulheres bonitas no futebol. Porque estamos a promover a desigualdade. Ah, ok. É, agora são mulheres feias no futebol. E quanto mais parecidas com homens, melhor. Sim, com buço. Sim, só mulheres com buço. É que podem ir ao futebol. Caso contrário, a FIFA não deixa, não é? Jorge. Era só o que faltava. Jorge, podes pedir à câmera para poder mostrar aqui, para você poder ver como esta pele. Ah, eu não sei se pode mostrar uma mulher bonita. Ah, isto agora já não sei. Salvador, podes mostrar, por favor, para notarmos como a pele ficou mais... Olha como a pele, e nem passei creme nenhum. Só viram que eu retirei apenas com água, e olha a pele como está muito mais lisinha. Até essa ruguinha está mais atenuada. Não sei se conseguem ver. Conseguimos, conseguimos. Que é este lado aqui, olha, onde eu estou por a mão. Mais de lado eu acho que não consigo. Vira, pôr o rostinho para lá assim mesmo. Espera aí, a menina acabou de estragar o negócio do Botox. Ai, desculpa. Acabou de estragar o negócio do Botox. Não sei se conseguem ver que a pele está muito lisinha. Está, sim senhor, nota-se bem. Está a ver? Este lado aqui da ruga está atenuado. Estamos tão grátis às galinhas, não estamos? As galinhas, meu filho. Quando vem-se até o de volta, sai tudo na corrida, Isabel. Bom, há quem goste também de ter os pés bastante bem arranjados nesta altura no verão. É claro a dúvida que também é uma solução para os pés. Sabe porquê, Jorge? Não sei, mas estou a perguntar. Então explico, Isabel. Quando nós vamos para a praia, durante todo o ano, mãos, principalmente essa parte aqui, nós estamos sempre muito expostos. E os pés a mesma coisa. Nós, ao fazer uma esfoliação, até mesmo com a própria areinha da praia, passa ali devagarinho, muito suavezinho. Antes de ir para a praia, pode passar com açúcar e depois pôr a clara de ovo. Os restinhos que sobram aqui, na palma da mão, nas pés, rejuvenesce e evita dar. Aquela despegmentaçãozinha que cria, que chamamos a pele envelhecida. Conhecemos às vezes uma pessoa que tem uma cara tão bonita, mas depois olhamos para a mão, a mão está muito... Diz a idade fisiológica dela. Revela a realidade. Revela a realidade. Então, a clara de ovo, ela é mesmo muito rica para toda a parte do nosso corpo. Não tem qualquer contraindicação, a não ser que alguém tenha alergia à bulimia. Portanto, não tem. A clara de ovo é muito natural para que alguém tenha alergia a isso. Mas fora isso, ela é rica para tudo. Pode-se colocar desde a cabeça aos pés. Isabel de Paula, dá-me-nos estes conselhos. Obrigada, Isabel. E nós também gostamos bastante de receber aqui. Obrigado, Isabel.